Olha, em apenas oito meses, diversas entidades políticas foram mortas em atentados e o último deles foi José Carlos Acevedo, falecido na noite deste sábado. O Gelial Oliveira tem as atualizações sobre este caso, inclusive nós trouxemos esse caso aqui no Pulseira na semana passada e o Gelial chega trazendo as atualizações. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Muito bom dia, o assassinato do prefeito de Pedro Juan Cavaleiro, José Carlos Acevedo, falecido na noite de sábado, dia 21, depois de sofrer um atentado no último dia 17 de maio, é o sexto político a ser executado com tiros na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai em apenas oito meses. Somente em 2021 foram cinco políticos executados, dos quais um com mandado e outros três sem mandado. José Carlos Acevedo é o primeiro político com mandado morto a tiros neste ano. A série de assassinatos de políticos na faixa de fronteira em 2021 teve início no dia 27 de setembro com o empresário do ramo de pneus e ex-vereador pelo MDB, Junir Subtilviano, de 53 anos, que foi executado na região central de Ponta Porã. Junir foi fuzilado quando circulava em uma caminhonete F1000 sentido centro-bairro, provavelmente retornando para o distrito de Sangapuitã, onde residia e tinha sua empresa. Já no dia 30 de setembro, o advogado e candidato a vereador Nestor Echeverria foi executado por volta de 21h30 em Pedro Juan Carvalheiro. Ele foi atingido por 41 tiros de pistola 9mm. No dia 8 de outubro de 2021, um novo crime de político, dessa vez com o mandato eletivo, abalou Ponta Porã. Farid Xabarel Paduaque Afifi, de 37 anos, foi a vítima de pistolagem. Ele foi morto quando andava de bicicleta. Poucas horas antes, havia postado um vídeo onde relatava sua visita a uma unidade de saúde na região sul da cidade. O vereador Peludem caiu morto dentro de uma concessionária de automóveis localizada na rua Paraguai, centro da cidade. O crime qual a vítima foi o vereador Farid Afifi, continua sem uma elucidação. Um dia depois, no dia 9 de outubro, a filha do governador do departamento de Amambai, Rael Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, foi fuzilada ao sair de uma boate em Pedro Juan Carvalheiro. Com ela, outros quatro foram executados na mesma ação. No dia 15 de novembro, o ex-suplente de deputado federal pelo departamento de Amambai, Márcio Ariel Sanches, de 57 anos, o Agusate, foi executado com dezenas de disparos de arma de fogo de grosso calibre. O grupo de pistoleiros invadiu a residência do político e o assassinou enquanto a vítima dormia.